Dois homens suspeitos de praticar roubos no bairro Cidade Universitária foram mortos ontem à noite no conjunto Jardim Royal por um policial militar que estava entre as vítimas dos assaltos. A gente vai saber agora todos os detalhes ao vivo com o repórter Leandro Santiago. Leandro, conta tudo pra gente. Isso mesmo, viu Douglas? Esses homens estariam cometendo assaltos ali no conjunto Jardim Royal e uma das vítimas que eles escolheram sem saber era um sargento da polícia militar. Esse sargento, na hora que esses homens anunciaram o assalto, chegou a dar voz de prisão para eles, só que eles reagiram atirando. Esse sargento atirou também e acabou acertando esses homens, ferindo eles gravemente e acabou matando esses dois. O sargento acabou não sendo atingido. Um dos homens mortos não teve identificação, o outro foi identificado como Edno Francisco da Costa Neto. A polícia não deu mais detalhes sobre esse caso no Jardim Royal, então dois suspeitos de assalto acabaram sendo mortos por um sargento da polícia militar. Esse acabou não sendo ferido. Douglas, volto com você.